Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre três peças de roupa que você pode dar de presente para um homem. Às vezes, né, ou é aniversário, ou amigo oculto, ou sei lá, você quer presentear um amigo, um irmão, um namorado, um primo, e aí você fica na dúvida do que você dá de presente para ele. E aí, né, você acaba dando, sei lá, um chinelo baiano, uma barra de chocolate, um chaveiro, e pô, não é por aí, né, Vamos lá, vamos escolher uma peça de roupa legal, estilosa, e aí, de repente, se o cara é estiloso, você vai acertar em cheio. Se ele não for estiloso, você ainda vai dar uma ajuda, você vai dar uma moral ali para o cara começar a se vestir melhor, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda masculina, chegou aqui nesse vídeo de paraquedas, caiu aqui por causa do título, da thumbnail, cara, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Vamos lá, a primeira peça de roupa é uma bermuda de sarja preta. A bermuda de sarja é muito estilosa, e ela sendo preta, é uma cor neutra, é uma cor básica, e o cara vai conseguir ali combinar com tudo que ele tem no guarda-roupa dele. Porque às vezes tem isso, né, às vezes, sei lá, a gente ganha alguma coisa de presente, a gente não tem nada no nosso guarda-roupa que combine, e aí fica aquela peça lá que a gente não consegue usar com nada, porque você não consegue combinar, você não tem roupas que combinem. Então, o legal é você dar essas peças mais neutras, porque aí você não vai correr esse risco de, cara, dar uma peça que vai encalhar lá no guarda-roupa do cara, ou vai correr o risco dele trocar. Então, vamos lá. Primeira dica é essa bermuda de sarja preta. E só uma dica aqui que é muito importante. Quando você for procurar essa bermuda, compra as bermudas que são acima do joelho. E tem várias nomenclaturas. Tem a bermuda fit, tem a bermuda slim, que são essas mais justas ao corpo. E aí, na hora que você for comprar, você já sabe. Você chega lá e pede uma slim, uma fit, ou se não tiver essa nomenclatura na loja, você fala que você quer uma bermuda que seja mais justa no corpo e acima do joelho. Justa, que eu tô falando aqui, não é apertada, tá, galera? É só que não é aquele bermudão sobrando pano. É uma bermuda mais justa ao corpo. Segunda peça de roupa é uma camiseta branca básica. Essa é uma peça essencial, uma peça chave que todo homem tem que ter no guarda-roupa. Então, se o cara que você tá dando essa camiseta de presente, se ele já tiver uma, cara, nunca é demais ter mais de uma camiseta branca no guarda-roupa. E se ele não tiver nenhuma, você vai tá fazendo um favor pra ele. E é o seguinte, quando a gente vai comprar esse tipo de peça que é básica, tipo uma camiseta branca, uma camiseta preta, uma camiseta cinza, galera, o essencial, o importante, é que você compre uma peça de boa qualidade. Não é porque ela é básica que você vai comprar qualquer uma. Não, pelo contrário. Por ela ser uma peça básica, você vai usar ela várias vezes, você vai montar vários looks com ela. Você, ou no caso, a pessoa que você tá dando esse presente, vai usar essa peça várias vezes, porque é uma peça básica e combina com várias peças do seu guarda-roupa. É uma peça coringa. Então, você tem que comprar uma peça de qualidade, que seja um material bom, um bom corte, com um bom caimento. Então, se você quer surpreender a pessoa que você tá dando esse presente, procura uma camiseta branca de qualidade. E esse vídeo, ele é de utilidade pública. Se tá próximo do seu aniversário, ou você tá participando de algum amigo oculto por aí, cara, pega o link desse vídeo, já manda pra geral, que aí você, né, não vai ser surpreendido de uma maneira ruim. Terceira coisa que você pode dar de presente pra um cara é um tênis branco. Tênis branco também é uma peça chave do guarda-roupa masculino. Na verdade, as três peças que eu falei aqui são peças chaves. E aí, o bom que são peças, que se ele não tem nenhuma, você vai estar fazendo um favor pra ele. E se ele já tem, cara, ter mais de uma nunca é demais. O tênis branco dá pra usar de várias formas, vários estilos. Se o cara tem um estilo mais urbano, ele consegue usar o tênis branco. Se ele tem um estilo mais street, ele também vai conseguir usar o tênis branco. Se ele já tem um estilo mais alinhado, mais social, ele também vai conseguir usar o tênis branco. Então, cara, esse presente não tem erro. Um tênis branco, você não vai errar de jeito nenhum. Me diz aqui nos comentários qual dessas peças você achou mais legal pra dar de presente. Se você é homem, me diz aqui, cara, qual que você gostaria de ganhar de presente. Quero saber. Ó, eu confesso, eu gostaria de ganhar dessas três que eu falei aqui, um tênis branco. Cara, tênis branco nunca é demais. Eu me amargo, então, o tênis branco seria uma peça que eu gostaria de ganhar de presente. Então, me diz aí você, dessas peças que eu falei aqui, o que você gostaria de ganhar de presente. Não esquece de curtir esse vídeo pra me dar uma moral pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E aí ele vai mostrar pra mais gente, beleza? E a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!